em Química. E todo mundo queria fazer Engenharia Química, que era o boom da Petroquímica, parecido com o que o Marcelo Gleiser falou, a gente também estava direcionado para Engenharia Química. E eu me lembro, mas eu sempre gostei de Astronomia. Então, eu fui fazer lá a inscrição, cheguei na hora da inscrição, escrevi Engenharia Química e tal, e na hora de... Peguei o papel, escrevi Engenharia Química, pedi para mostrar um outro formulário, escrevi Astronomia. E passei no vestibular de Astronomia, todo mundo achou que loucura e tal, você vai com o telefone, olhando estrelas e tal. E graduei em Astronomia na UFRJ, demorei bastante para me informar, foi um negócio muito difícil. Eu trabalhava e estudava, e o horário da Astronomia era integral, eu tinha aula amanhã, tarde e noite, eu fiz malabarismo para me informar. Me informei, demorei bastante para me informar. Comecei a trabalhar no Museu de Astronomia com divulgação científica, e, ao mesmo tempo em que eu trabalhava, ia terminando o meu curso, me graduei com especialização em radioastronomia. Era o equivalente, hoje em dia, ao TCC, o meu projeto foi com radioastronomia solar. E vou começar a trabalhar em divulgação científica no Museu de Astronomia São Cristóvão. Com o tempo, eu entrei com o nível médio, eu ainda não estava formado, não consegui reajustar para nível superior, e assim que eu pude fazer uma prova para um nível superior de astronomia, foi para Embratel, na área de controle de satélites. Eu me lembro que eu fiz a prova, tinha muita vontade de subir de nível, não ficar só no nível médio, e consegui passar, passei muito bem, foi uma coisa muito interessante, então eu tive que largar o Museu de Astronomia com um pouco de dó, porque eu gostava muito de divulgação científica, e fui trabalhar, passei 10 anos no Museu de Astronomia, passei mais 10 anos em Embratel controlando satélites. Trabalhava com o controle dos satélites geostacionários brasileiros, Brasil SAC, os primeiros satélites geostacionários brasileiros. Depois de uns 10 anos lá no Embratel, me deu uma louca, eu quis voltar para a divulgação científica, e eu fiz prova para o Plamentário do Rio de Janeiro, onde hoje eu trabalho. Nessa época, durante essa transição, eu fiz a minha pós-graduação, mestrado em ensino, gestão e difusão de ciências, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Ciências Biomédicas, que tinha uma possibilidade bem ampla de formação na área de divulgação científica. O mestrado, então, foi especificamente sobre duas coisas que eu adoro, internet e planetário. Eu fiz um trabalho sobre a webometria, que é uma medida de como funcionam os sites, como é a visibilidade dos sites de planetários do mundo. É um trabalho que envolveu umas 1.500 planetários do mundo, a gente traçou alguns trabalhos sobre isso. E atualmente, o trabalho, essencialmente, não faço mais pesquisa, eu trabalho mais na linha de frente da divulgação científica no Planetário do Rio de Janeiro, onde a gente dá cursos, dá palestras, planeja exposições, visita escolas, observa o céu. E, atualmente, com essa quarentena, a gente está divulgando o nosso material virtualmente no canal do YouTube do Planetário. Perfeito. E você faz divulgação científica, você vai a vários eventos de divulgação científica. O que as pessoas mais possuem dúvida? Tem alguma pergunta, alguma questão que é mais frequente quando você está nesses eventos de divulgação científica? Os eventos são os fundadores do Encontro Nacional de Astronomia, o Enast, que já está agora na sua 22ª edição. E o público que a gente recebe lá, geralmente, são astrônomos amadores, estudantes de astronomia, alguns pesquisadores que gostam de divulgação. Então, as perguntas são muito setorizadas. É uma pergunta de início. São coisas de questões de início. As questões que a gente discute, geralmente, são as questões da divulgação científica. Uma das discussões mais polêmicas que eu vejo na área de divulgação científica é a questão da terra-plana. Claro que ninguém acredita nessa bobagem. Mas como fazer para lidar com essa bobagem? Algumas pessoas acham que o melhor é ignorar, deixar para lá, não vamos dar visibilidade para esse tipo de bobagem. Porque as pessoas que lidam com isso gostam de aparecer, querem mídia, querem holofote. Então, os colegas acham que devem ser ignorados. Outros acham que não, que deve haver uma luta ferrenha contra o terraplanismo. E a discussão é séria. É difícil a gente chegar a uma conclusão. Agora, outros públicos que eu lido, como o público em geral, o público escolar, por exemplo, têm dúvidas elementares sobre astronomia. As pessoas, por exemplo, acreditam que o homem já foi a vários planetas. Não sabem que o homem nunca foi a nenhum planeta, que não só foi até a lua. Inclusive, tem gente que desconfia que o homem foi a lua. E tem toda essa discussão também. Nós enfrentamos hoje uma crise de veracidade. A tal da... São as fake news que vêm com um peso muito grande. A pós-verdade. Tudo é discutido. Sempre tem espaço para uma teoria da conspiração para poder desacreditar a ciência. Então, nós que lidamos com divulgação científica diariamente, a gente tem sempre que enfrentar essa desconfiança que as pessoas têm da ciência. Considerando a ciência como se fosse algo que não merece confiança. Porque existem forças ideológicas, políticas, religiosas, sociais, econômicas, até que têm interesse de que a ciência seja considerada uma coisa estranha. Isso me lembra muitas coisas que são científicas. Aproveitando, já falando de divulgação científica, temos a pergunta do Cláudio Barroso. Ele gostaria de saber, por exemplo, quais dados verdadeiramente científicos são utilizados na minissérie Salvation. Ele gostaria de saber se você conhece, porque ele gostaria de saber se poderiam ou não ser explorados na realidade essas ideias que é aplicada nessa minissérie Salvation, que fala sobre uma possível colisão de asteroides. Sim. Eu vi um episódio de Salvation e não aguentei ver o resto. Desculpa, eu não gostei. Não gostei, achei. Não me entusiasmei de continuar assistindo. A questão da colisão de asteroides é uma questão possível, né? É uma coisa possível, não provável. Ou seja, o que é uma coisa possível e não provável? É uma coisa que não é... Por exemplo, a possibilidade de você agora sair ali fora e cair um piano na sua cabeça não é zero. Mas, provavelmente, se você mora em uma região onde não tem nenhum lugar alto, onde tem uma escola de música e que alguém vai jogar um piano em cima da sua cabeça, a chance disso acontecer é quase nenhuma, né? Pois é. O que acontece com a gente é exatamente isso. a gente tem muito poucos corpos celestes hoje em dia capazes de produzir um impacto muito grande na Terra. No passado, no início da formação do sistema solar, havia muitos, vamos dizer assim, escórias estelar, material que sobrou da formação do sistema solar e que foi colidindo. A gente tem até uma época em que a astronomia que a gente estuda, que é a chamada a era do grande bombardeamento, onde houve grandes impactos e a maior parte das crateras que a gente vê nos corpos celestes, na Lua e em outros satélites, outros planetas, que eram dessa época. É como se esse material todo que tivesse ali no espaço tivesse sido varrido pelos grandes planetas. Então, a chance de ter ainda material com chance de produzir com a Terra é menor. Existem vários. Entre a Marte e Júpiter, por exemplo, no ciclo principal de asteroides, existem mais de 10 mil asteroides. A chance de um deles atingir a Terra não é zero, mas também é muito pequena. Até hoje, não se mediu nenhum asteroide em rota de colisão com a Terra. Corpos menores, do tipo o que atingiu o Chelyabinsk, por exemplo, podem acontecer. Chelyabinsk foi um corpo de alguns metros, não chegava a quilômetros. Causou algum estrago local, mas estrago localizado, a chance de uma cidade ser atingida por um corpo desse não é zero e não é tão raro assim. o que aconteceu com o Chelyabinsk, não me lembro a época, mais ou menos, mas foi uma coisa, o corpo vem de uma direção onde a gente quase não pode apontar telescópio, que é a direção do Sol. Existe hoje em dia todo um grupo de observação, de vigilância celeste, acompanhando corpos que possam ter rota de colisão com a Terra. A chance de impactos grandes é muito pequena. Salvation eu acho que eu deletei da minha cabeça. Tem um impacto de corpo, eu acho que é um assunto meio batido, meio antigo na ficção científica. Existem tantos filmes, tantas séries que falam sobre isso que eu não senti muita novidade em Salvation. Por isso que eu não me enriquecei. Existe um filme clássico chamado Meteoro com Sinkonery, em que eles tentam abater os meteoros com mísseis em órbita da Terra. Coisa de Guerra Fria. Tem outros... Tem um impacto profundo, que surgiu na mesma época que... Impacto profundo e Armagenon. Os dois filmes nasceram na mesma época e tinha uma discussão muito grande com o fim da Guerra Fria. Sobrou muito material nuclear e o pessoal não ia jogar na cabeça dos outros, pelo menos não ao princípio. Então, o que vamos fazer com esse material nuclear todo, esse investimento todo da público? Ah, vamos usar para enfrentar a ameaça dos asteroides. Sabe, esses assuntos voltam com a frequência e geralmente estão ligados a questões nada científicas. Ou seja, a possibilidade existe, é pequena e também não é... Acho que não é tão difícil assim se você conseguir localizar os asteroides com a distância. As mudanças de órbita geralmente são muito pequenas, porque a chance que dois corpos no sistema solar se encontrem é muito pequena. Se você imaginar que o sistema solar fosse uma sala, a sala do seu corpo não vai visitar, e se o Sol fosse do tamanho de uma bolinha de ping-pong, a Terra seria mais ou menos do tamanho de uma cabeça de um alfinete grande. Estaria mais ou menos afastado quase na parede. E um asteroide, para atingir esse corpo, que é bem menor, se ele é o tamanho de uma ameba, a chance desses corpos atingirem um ao outro no espaço é muito grande, porque as distâncias são muito grandes. é muito difícil que esses dois corpos se encontrem no espaço. Se houvesse uma quantidade muito grande de corpos celestes entre o tipo de cinturão e de asteroides, possivelmente poderia acontecer um impacto. Mas nessa região da Terra, que já estão sendo mapeados pelos chamados Nios, Near Earth Objects, que tem ao redor da Terra, eles já estão sendo mapeados. A chance não se encontrou nada ainda que passe tão perto que seja tão grande. Então, a série realmente eu não sei porque eu não gostei tanto. Eu não sei se por causa da falsificabilidade, não sei se por que os atores não eram essas coisas. Eu não me salvei por dar uma outra chance essa hoje. É uma concatenação de vários fatores. Talvez, talvez. É tipo uma série também que ou você detesta ou você adora, que tem uma série nova agora, não sei se você também viu, que é A Outra Vida. Não vi ainda. Não vi ainda A Outra Vida. Sabe o que é? Tem tantas séries boas e eu tenho tão pouco tempo para ver atualmente que eu não consigo mais atualizar. Eu estou vendo Star Trek picar. Não vou procurar Bife de Fígado. Tem outras séries que eu não gosto só de ficção, eu gosto de histórias fantásticas também. Então, eu vi Expense, que é legal também. Não vi muito também. Tem outras séries. Às vezes, nesse quadrante que acabei tendo mais tempo de ver séries, eu fiz uma coisa, eu fui ver séries que eu já gostava de novo. As séries novas, tem muitas séries novas que têm oferecido pouca coisa nova mesmo. Ou repetem padrões antigos, ou a interpretação não é lá, essas coisas. Ou só tem efeitos especiais, tipo o Star Trek Discovery. visualmente belíssimo roteiro fraco. Sim. Uma pergunta que foi feita aqui, que eu até chutei aqui nos comentários, foi feita pelo Caio. Ele gostaria de saber qual é o filme de ficção científica que é seu filme predileto e por quê? Longa-metragem? Acredito que sim. Caramba, difícil isso, hein? que eu gosto de tantos. Aí, 2010, 2001 é bacana, mas muito metafísico no meu rosto. 2010, que é a continuação da história de 2001, eu acho uma das histórias mais legais de ficção espaciais. Tem muito filme de ficção científica bom, né? Ah, errei. Claro que... Hã? Eu errei. Você errou? Pessoal Star Trek. Não, eu pensei que de filme de ficção científica seria ou Andrômeda ou Contato. Andrômeda? Enigma de Andrômeda? Enigma de Andrômeda. Enigma de Andrômeda é um excelente filme, mas ele é meio deprimente, sei lá, é meio castofóbico. É um filme bom, excelente, mas preferido mesmo, eu gosto de 2010. Qual o outro? Você falou Contato. Contato é excelente também. Nossa, é muito bom também. É difícil se eu botar 2010 e Contato da minha frente fica difícil escolher qual o melhor. Eu tenho dificuldade de falar qual o melhor. Por exemplo, Star Trek, para mim, é Orton Cool. Não conta sempre bom. Até o Star Trek ruim eu assisto, porque... Até esse último que foi lançado na Netflix. Até o último que foi lançado agora na Netflix. O último que foi lançado na Netflix é o Discovery. Isso. Até aquele eu assisti. é bonito visualmente, tem umas coisas bonitas, um episódio ou outro que parece Star Trek de verdade. No geral, é um show de efeitos especiais e alguém queria ganhar prêmio de direção artística. Eu vou fazer coisas diferentes e modernosas e esquecer os roteiristas, eu acho. fora a falta de coerência com todo o universo. Star Trek é um universo. E a maior parte dessas histórias são compatíveis. Mesmo aquela maluquice lá do Abrams com o Star Trek que ele fez e ele remutou a série é mais coerente do que Discovery. Discovery realmente... Mas eu assisto, assim mesmo. Eu curto algumas coisas. Curto algumas coisas. Faço tampo o nariz para os Klingons. os Klingons foram a pior decepção de todas elas. As naves eram ruins, os Klingons eram ruins, a filosofia de vida deles, eles eram incoerentes em todos os sentidos. Para você ter uma ideia, tem uma cena que tem a nave e eles têm um monte de velas dentro da nave. A nave parecia uma catedral gótica cheia de maluco, um doidão, um doidão, um doidão. As naves parecem uns candelabros de ver o revertido. Mas eu assisto, porque é a Star Trek. Eu penso que meus colegas mais mais assim, trecker mesmo, falam, isso não é Star Trek. Eu falo, não, é. É Star Trek, é uma evolução mal feita, mas é, tem alguma coisa, tem o conteúdo de Star Trek. Star Trek, para mim, é o conteúdo. Eu gosto de, até do que é ruim em Star Trek. Falando nisso, em discussões com alguns alunos meus, eles falaram sobre as questões dos super-heróis, por exemplo, em filmes. E aí, fazendo relação com a astrobiologia, como é que os super-heróis aparecem, como é a relação deles com a astrobiologia. Você pode citar, de repente, o super-homem ou algum outro que você poderia falar para o pessoal. Pois é. É, super-heróis, ele, hoje em dia, tem um tom mais de ficção científica, mas no início não era. Pelo menos, como eu digo, não era. Isso surgiu numa época... chamada época de ouro da ficção científica, em que as pessoas liam contos de ficção científica em revistinhas mais simples. Os heróis eram... Eram heróis. Ocasionalmente, eram alienígenas, como o caso do super-homem. Se eu não me engano, no início, a ênfase não estava no fato dele ser alienígena. Então, depois de um tempo, a ficção científica começou a se amalmar com os super-heróis. A gente tem até essa dificuldade de definir exatamente o que é e o que não é ficção científica. Tem até aquela velha discussão boba se Star Wars é ficção científica, se não é, se Star Trek é ficção científica, se Star Wars não é. Isso é uma discussão... Na verdade, tem um gráfico muito interessante que mostra os meandros da ficção científica e a gente tem regiões cinzentas. Uma das regiões cinzentas é a coisa dos comics, dos super-heróis, que tangenciam a ficção científica. Ali, na verdade, a questão científica é secundária. Por exemplo, você tem no universo Marvel, você tem super-heróis que têm poderes científicos pelo homem... Não, perdão. Perdão é desse estudo. Perdão pelo pecado. Perdão pelo pecado. Então, vamos lá. O Homem de Ferro é um cara, um cientista, um dos meus heróis preferidos, mas você tem o Doutor Estranho que usa mágica. Aí, quando você vê o filme do Doutor Estranho de hoje em dia, ele explica, inclusive o Thor também, ele explica o que vocês chamam de mágica e eu chamo de ciência. Aí tem aquela frase interessante. A ciência realiza realmente avançada é indistinguível da mágica. Dizem que quem falou isso foi o Arthur C. Clarke, tenho certeza. Então, quer dizer, a coisa da... Antigamente, não tinha importância. Ele tinha o poder de fazer não sei o quê. O herói tinha o poder de fazer não sei o que era. Se era científico ou não, isso, ao longo do tempo, foi mudando. À medida em que houve uma discussão sobre que os heróis têm que ser científicos. O próprio super-homem, tem umas coisas... Por que ele voa? Só porque cada poder da mente por que ele flutua? Se ele flutua, então ele é menos denso? Na verdade, a discussão era que ele era mais denso. Se ele fosse mais denso, ele não voava, porque ele é pesado. Os músculos dele são muito fortes, então ele saltaria. O primeiro super-homem, ele saltava. Ele não voava. Ele saltava como um Hulk. Também pulava e parecia que estava voando. Mas, na verdade, está dando um salto enorme de pulga super... vitaminada com raio gama. Então, aí o aranha foi morto picado por uma aranha radioativa. Aí ele recebeu os seus poderes da aranha radioativa e a radioatividade está ligada com a questão da mutação genética. Então, você vai ter uma época da Guerra Fria onde a ameaça de uma guerra nuclear levantava muito essa bola desse assunto da mutação genética reproduzida pela radiação. e a gente vê hoje em dia que a coisa não é assim. Senão, Chernobyl seria fonte de super-heróis. Seria uns heróis surgindo toda hora da Rússia, ao redor ali de Chernobyl, de Priap. E hoje em dia o pessoal vai estudar lá e vê que os animais lá não estão nascendo animal fosforescente, não apareceu nenhum animal andando nas duas patas e falando leve-me ao seu líder. Não tem nada disso. Então, quer dizer, a radiação não é essa coisa. Ou mata e ocasionalmente faz alguma mutação. Mas não é essa coisa do tipo, eu tomo um banho de radioatividade, eu não viro Hulk, não fico verde, eu fico preto e bobo. É a série Chernobyl, é uma série que mostra isso. Radiação ou mata ou, se você tiver muita sorte, você vai transferir uma mutação para os seus descendentes que também vai ser deletéria, provavelmente vai causar um câncer. Então, não é aquela coisa da radiação mudar, aquela mutação a gente sabe que a radiação é um dos fatores de mutação genética. Mas não é essa coisa. Quer dizer, os super-heróis, teve uma época que quase todo super-herói era picado por alguma coisa, por algum ser e virava, né? Então, tentou misturar, né? O monstro do pântano não era um cientista que fez uma mutação genética com plantas, que virou bem, planta, bem, animal e tal. Os poderes dos super-heróis só começam a ser questionados há relativamente pouco tempo. antes disso, ele era um super-herói porque ele era um super-herói e tinha o poder de não sei o quê. Muitos super-heróis tinham origem dos seus poderes de uma coisa meio mágica. No DC tem muito disso, na Marvel também. Inclusive, o super-homem, no início das histórias em quadrinhos, eu estava vendo, estudando um pouco das histórias, das histórias em quadrinhos, e aí eu vi que o super-homem inclusive era invulnerável, ele não tinha fraqueza. Foi só depois de alguns quadrinhos à frente que foi feita uma reedition e aí foi colocada a Kriptonita, que inclusive era uma única Kriptonita verde que não tinha uma história porque ela existia. Não sei se você sabe dessa história. Sim. A Kriptonita foi sendo usada como um ponto fraco do super-homem, não sou muito especialista em DC, não. Vou falar para vocês que o DC me cansa um pouco. Super-homem, principalmente. Inclusive, é um dos heróis da... Desculpe, DC, não, que me perdoe, mas eu gosto dos heróis da DC, o mesmo interesse é o super-homem. Porque ele é um deus. Na verdade, a ficção científica... Como vamos tocar nesse assunto? A ficção científica, na nossa cabeça de hoje, é a mitologia moderna. Então, você pega os deuses que existiu no Olimpo e coloca eles numa figura de bolso. E os deuses descem até nós. Então, você tem o Thor, você tem o super-homem, você tem a Mulher Maravilha que é... Ela é literalmente uma deusa. Ela é filha de Zeus. Com as Amazonas e tal. Então, em últimos filmes do super-homem, esse assunto foi muito bem discutido, a questão do super-homem de ser um deus. Da invulnerabilidade total. Não. Um dos primeiros filmes do super-homem, ele gira ao redor da Terra, faz a Terra girar ao contrário e o tempo volta. Vocês lembram disso? É uma coisa menos científica do que isso, gente? Quer dizer, o tempo está determinado pela rotação da Terra. Não. Mas a ideia é porque ele é um deus vivendo entre os mortais. Ele é, no máximo, um semideus. Então, o Aquaman é o filho de Netuno. O Superman é o filho de Zeus, é o Hércules, ou coisa parecida. Mas o Batman é legal. O Batman é um cara que usa inteligência. O Batman é o Homem de Ferro da DC. Adoraria ver os dois lutando. Provavelmente, o Homem de Ferro levaria a pior porque ele é muito arrodante. Mas o Batman é o cara. inclusive nos desenhos de animados, quando tem a Liga da Justiça e que o Batman fica lá numa fortaleza, num espaço e tal, ele é o cérebro por trás de todos. E ele sabe a fraqueza de todos eles. Porque ele sabe que um dia um deles pode ser... É muito bacana isso. Agora, é a coisa da mitologia. Então, os superpoderes dos heróis colocados em alienígenas é uma maneira de tentar conciliar essa coisa mais solta que é o comic com a ficção científica. não é exatamente ficção científica o que se faz ali na Kik Padrini. Mas, hoje em dia, acho que não venderia tão bem. Não venderia tão bem quanto a ficção científica que tem um charme em toda uma coisa da ficção científica. Então, acho que é uma coisa social, histórica e tem a ver com o mercado. Muito a ver com o mercado para vender revista e tal. e criar grupos desse Analtas contra Marvetes, ou está Horeos contra Trappes. Isso é ótimo para vender as coisas. Inclusive, Analtas, vou te fazer uma pergunta fazendo um comentário. Eu não sei se você ouviu falar que está para haver um reedition tanto da DC quanto da Marvel tentando fazer uma história de... É como se fosse uma origem de todos os poderes. Você ouviu falar sobre essa reedition que a Marvel e a DC estão querendo fazer? Juntar os dois? Fazer um crossover? Não um crossover, mas eles estão... Cada um, a DC e a Marvel, cada um com os seus universos, estão tentando mostrar como é que surgiram a origem dos poderes dos heróis da Marvel separadamente. E aí, uma das ideias do pessoal que tem os quatro fantásticos é mostrar que o filho do senhor fantástico com a senhora fantástica seria a origem de todos os poderes de todos os heróis desse universo. A inviagem do tempo. É porque ele seria um... Ele tem um poder de criar o universo, destruir universos. Sim, sim. Ele tem um poder mental tipo a da fixeira Escarlate. Exatamente, que ele é considerado um ser ômega. Ele altera a realidade. E aí, por ele ter... Mas isso não é o universo Marvel, né? Isso. Na verdade, olha só, eu acho... Pô, quando você pega os super-heróis separados e tenta juntar eles à força, você cai numa discussão... Não, não é juntar não. Não é juntar não. Não é juntar não. É porque a DC começou a tentar fazer um trabalho de explicar todos os poderes dos heróis super-homem, Flash. E aí, a Marvel, por conta disso, tentou fazer... Está tentando também fazer um reedition para explicar todos os poderes dos heróis da Marvel. E aí, a ideia deles é pegar o filho do senhor fantástico e falar que, em algum momento, quando ele está criando os universos diferentes, os multiversos, e aí eles tentam explicar por teoria de cordas, inclusive, fala que, quando ele amplia a quantidade de multiversos, acaba acontecendo que os poderes vão sendo enviados e, por isso, cada herói acaba recebendo os poderes através de uma recepção dessa linha de multiversos. Cara, quadrinhos têm que vender muito, né? E eles têm que fazer uma história que começa e acaba e não interessa para eles. Eles fazem várias versões. Diversos alternativos. Eu já vi... Eu não sou muito ligado em quadrinhos por causa disso. Me encheu a paciência dos universos paralelos e das histórias paralelas. Tem umas com quadrinhos em que tem todos os super-heróis da Marvel viram fundo nisso. Não, 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 não é. Não é isso. Por exemplo, no universo cinematográfico da Marvel, você tem as joias do infinito. Opa! As joias do infinito. E as joias do infinito, se você reparar, por exemplo, os poderes da Feiticeira Escarlá são vermelhos como uma das joias do infinito. E você vai ver que tem algumas coisas... O escudo do Capitão América é feito do tal do Ibrânio, que quando usado como fonte de energia tem uma luz azul parecida com o Tesserati, que é uma das pedras do... Então, quer dizer, eles tentaram fazer essa unificação. Na DC é mais complicado, porque, olha só, o Aquaman ele é originado de uma espécie aquática. O super-homem vem de outro planeta. Cripton que... Inclusive, todo vilão que chega lá fala para ele ah, criptoniano. Então, os criptonianos são famosos. O Batman é só inteligente e rico. Ele perguntou para ele qual é o seu poder. Eu tenho dinheiro. O Flash é atingido por um raio. Cada um tem sua história separada. Você tenta juntar tudo e forçar as barras. No caso da Marvel e do filho da... Isso aí é uma linha. Tem várias linhas que se separaram. O quarto é fantástico para um lado. Por exemplo, a Feiticeira Escarlate. Tem um momento em que ela fala... Isso é clássico. É o clássico. Quando eu falo clássico é até piada porque o pessoal já mudou tanto que não tem canon. Não tem uma história canônica. Eu acho isso muito forçação de barra. É só para vender revistinha. Isso me revolta. Eu prefiro ter uma história linear ou pelo menos que se divida em universo mas pelo menos ter uma coerência interna. Ou senão você dá um vestimento diferente para a mesma história. Isso é legal. Por exemplo, um dos grandes vilões que era o Galáxicos devorador de mundos no cinema ele só aparece com o Quarteto Fantástico e o Sufista Príncipe Prateado. Tem um quadrinho que aparece em todo mundo. X-Men, os Vingadores, todo mundo lutando contra o Galáxicos. Mas, na verdade, o que acontece? Quando você vai voltar no cinema você nem sente os direitos que foram desfragmentados. Quando os quadrinhos começaram os direitos de vários super-heróis e várias histórias foram se separando, se segregando. Alguém comprava um pesado, alguém comprava um pesado. Por isso que demorou tanto tempo para o Homem-Aranha aparecer no universo Marvel porque ele era da Sony. Então, são interesses comerciais que vão desmontando as histórias. Então, o roteirista tem que forçar a barra para alinhavar essa ponta solta com aquela outra ponta solta para fazer uma coisa só. Então, eu sempre gosto de histórias que nunca acabam foi muito chato. Eu acho que... Oi? A DC, a ideia da DC que está meio que tentando, acabando, influenciando a Marvel é porque justamente tinham vários universos dentro da DC. Você tinha o super-homem já antigo, o super-homem mais novo, o super-homem da Terra 8, o super-homem da Terra S. Sim. E aí a DC, pelo que eu ouvi falar, ela vai fazer faz guerras infinitas que aí acabou com todos os universos e juntou uma única Terra para poder se acabar com tudo que estava acontecendo antes e fazer um re-ediction falando que agora nós temos a história a partir daqui e daqui para frente a explicação é essa. E aí isso meio que está influenciando a Marvel. Isso... Só para te fazer essa pergunta, isso tem a ver com aquela questão que você fala muito sobre os diferentes tipos de ficção científica, aquela de ficção científica mais hard, ficção científica mais soft. Talvez essa era de informação que nós temos em que a ciência e a informação estão vindo com muita grande quantidade para o pessoal. O pessoal de desenho e quadrinho está se sentindo necessário fazer esses re-edictions? Eu acho que é um interesse comercial. Essencialmente é um interesse comercial. essa bagunça toda que tem nessas histórias é uma questão de mercado. O que vende e o que não vende. Por exemplo, por que se fez um restart de Star Trek? Star Trek, por exemplo, hoje em dia está na mão de duas produtoras. A Paramount e a CBS. A Paramount tem os direitos do cinema e a CBS tem os direitos da TV. e elas não trabalham juntos. No DC e no Marvel também acontece isso. Vários super-heróis. Por que até agora o Quarteto Fantástico não apareceu dentro do universo Marvel, nos filmes do Marvel? Por que até agora não apareceu os X-Men? Porque eles foram fragmentados, foram confateados e vendidos para alguém. Por que os X-Men tem o universo separado do resto do universo Marvel? e às vezes ocasionalmente se encontram. Ou ocasionalmente se encontram. Quer ver um ponto de contato entre os dois que fica esquisitíssimo? O Mercúrio. O Mercúrio que aparece no filme no... Era de Ultron, quando Mercúrio morre, que é tal, ele é irmão da... irmão da... da Feiticeia Escarlate. O Mercúrio aparece no universo X-Men. Os X-Men. Ele é filho do... da Rainha de Gelo, Rainha Branca de Gelo, com o Magneto. Isso só no quadrinho. No filme, ele só deixa o insinuado. Mas a irmã dele é a... a Maximov, a Feiticeia Escarlate. Mas eles não vão linkar isso enquanto não resolver os problemas econômicos. Quem ganha o quê? Quem tem direito de quê? Aí, o contexto vai depender da época de ficção científica. não mais que isso. Ficção em geral. Produção cultural, ela está muito ligada a interesses mercadológicos. Por isso que eles são... podem ser mudados ao sabor do vento. Então, cada um vai produzir o que quiser, dependendo do que tiver. E as histórias ficam prejudicadas por isso. A ficção científica é mais hard. por que até hoje a gente não tem um bom filme do Isaac Asimov? Tem o Eu Robô do Will Smith que é bom, mas não é Isaac Asimov. Não é o livro do Eu Robô. Se você ler o livro do Eu Robô, você fala, pera, não tem nada disso. Quer dizer, tem uma coisa ou outra ali, mas não tem nada disso. Por que você não tem... Eu lia muito uma revista chamada Isaac Asimov Magazine, que não existe mais, que era revestido em um papel bem vagabundo mesmo, que tinha uns contos excelentes. Eu sonho ver esses contos transformados em filmes. Mas são histórias pontuais. Tipo assim, antigamente tinha algumas séries que tinham histórias pontuais, como Além da Imaginação, Quinta Dimensão. Além da Imaginação voltou há pouco tempo e um herdeiro da Lenda da Imaginação que fez muito sucesso agora é o Black Mirror. Black Mirror é uma ficção científica de altíssima qualidade. Porque cada história é isolada apesar de ter pontos de contato. E tem... Em Black Mirror a história, o roteiro é muito importante. É vital. E discussões muito fortes. Tanto que o primeiro Black Mirror foi uma coisa que não tinha muito a ver com ficção científica, mas ele veio para chocar. Tipo assim, olha, não espere nada convencional da gente. Eles conseguiram cumprir isso por muito tempo. Black Mirror atualmente é uma ficção científica que eu gosto porque tem episódios isolados, apesar de ligeiramente conectados, que discutem grandes temas e não um cara que tem superpoderes. O superpoder do cara para lutar com os bandidos. O super-homem vai lutar com o ladrão de banco. Ladrão de banco. Se eu tivesse o poder do super-homem, eu ia atrás de corrupto, político corrupto. pegava a prova, denunciava todos os políticos que morriam desde o bandido ladrão de banco para lá, raia miúda. Derrubava todas as ditaduras do mundo e ia lá. Eu lembro de um ditador famoso no meu tempo, no tempo de vocês não devem lembrar a história, que era o Idi Amin Dadá. Era um carrasco, era um homem, era um monstro. E era o tempo do super-homem. O super-homem vai lá e pega o Idi Amin Dadá e leva para o raio que parta. Para não matar. Para não matar. O Batman, com seus poderes maravilhosos. Por que ele não identifica quem faz fake news e acaba com os caras? Por que ele não identifica o cara que faz vídeos no computador e acaba com eles? Sabe? Ah, não, continua lutando contra o bandido ou contra o vilão. Interessante, porque o bandido é aquele perigo comum. No Batman tem muito disso. Ele começa lutando com o Batedor de Carteira. Mas depois de um tempo, isso não é suficiente. Aí começam a surgir os vilões mais complicados. Eu acho isso ótimo. Eu acho muito interessante como as pessoas que admiram o Batman não percebem que o Batman é louco. Ele é doidinho da cabeça. Ele é um psicopata. Ah, mas o psicopata do bem. Não, ele é tão doido quanto o Coringa. Ele criou o Coringa. Ele criou todos os outros vilões. E nos filmes, tem os filmes bons do Batman, do Batman Begins, isso fica muito claro. Quando ele invade Arcan, quando ele cria uma confusão lá e o gás espalha e tudo, e os vilões começam a surgir. Aí tem um escalão. O final do último filme de Batman Begins, para mim, tem a essência de Batman. Que é, ele falando, agora nós tínhamos armas, agora os doidinhos passam a usar armas automáticas. Agora eles têm coletes de Krevlar, eles estão usando bala de urânio, não sei o quê. A escalada da violência, da vilania. Aí surgem os vilões específicos, que são caras loucos, todos eles. O Batman é louco. O Coringa fala para ele várias vezes, você é igual a mim. E é verdade. Os dois são doidos, são doidos varridos. Só que um é maluco beleza, e o outro é maluco maluco mesmo. O último Coringa é sensacional. O último Coringa é um filmaço, não é ficção científica, mas a Gotham City do Batman é uma coisa de ficção científica, porque é como a situação urbana extrapola os seus... É uma espécie de previsão do futuro, de uma distopia. A distopia é outra coisa muito bacana da ficção científica. E, na verdade, a ficção científica é sempre um espelho do que você está vivendo agora. Então, você coloca no alienígena malvado as coisas que você não gosta. Star Trek tinha muito disso. Eles criavam personagens, raças, a partir de uma característica humana. E ter uma característica humana extrapola entre uma raça inteira de pessoas gananciosas. Na Elton, só para pegar o gancho dessa sua colocação, já que você está falando de StarCraft, que a gente só tem mais cinco, sete minutos de live. Você falou sobre StarCraft, tem uma pergunta do Gabriel, o Vão Martins, vou pegar esse gancho. Ele gostaria de saber se a Kerrigan é humana ou Zerg. Kerrigan é humana ou Zerg? Isso. Não sei o que ele está falando. Kerrigan? Humanas? Zerg? Então, Star Trek. Ah, não, perdão, StarCraft. StarCraft? Não, não falei StarCraft. Eu que errei, foi erro meu. Não, não, Star Trek. StarCraft eu nem conheço. Ah. Não conheço. É... É, uma pergunta. A gente está falando sobre ficção científica, você pode falar para o pessoal os diferentes tipos de ficção científica antes da gente terminar e aproveitando quando você estiver comentando sobre os diferentes tipos de ficção científica, comentar um pouco, rapidinho, sobre a série Marte, para o pessoal. Série Marte? Isso. Aquela da Nacional Geográfica? Isso. Devo começar a falar por ela, né? Pode ser. A série Marte da Nacional Geográfica é uma ficção científica que é o que a gente chama de um docudrama, é um documentário dramatizado. Vários canais de documentários têm feito isso. Ele, na verdade, tem uma história linear e tal, ficção científica, mas o objetivo principal não é só entreter. Tem uma coisa didática por trás, uma mistura de Júlio Verne com a H.G. Wells. Uma divisão grande que o pessoal faz na ficção científica é, às vezes, falar que a ficção científica é a ficção científica hard, que é muito próxima da ciência, muito ligada às ciências, principalmente às ciências exatas, biológicas, dentro da natureza, e a ficção científica soft, que, geralmente, está mais ligada às ciências sociais. Então, geralmente, a ficção científica soft, ela cria um universo ficcional, mas não está muito preocupado com o universo daquele planeta. Por exemplo, cria o planeta, mas a discussão não é o planeta, mas há uma diferença, por exemplo, uma raça alienígena com uma certa diferença. Por exemplo, a Ursula Calegampo, como fala o Carleguinho, ela é uma escritora de ficção científica soft. Ela cria planetas com diferenças biológicas, raças com diferenças biológicas, e ela começa a discutir a questão social, política, ideológica, filosófica daquele surgimento, daquela diferença. A ficção científica rádio, geralmente, ela descreve um avanço tecnológico e tenta extrapolar a partir dali, mas não está tão presa à questão social, política e tal. Por exemplo, o H.G. Wells, quando ele escreve A Guerra dos Mundos, ele está discutindo mercantilismo e colonialismo. Ele era socialista, um socialista branco, da Inglaterra, mas ele estava discutindo a questão, discutindo o sistema econômico, mercantilista e colonialista, com a Guerra dos Mundos. A Ursula Calegampo, por exemplo, tem dois planetas numa história chamada Os Despossuídos, que são dois planetas praticamente gêmeos, com distância deles é quase Terra-Lua, dois planetas habitáveis. Um planeta é ultra-hipercapitalista e o outro é ultra-hipersocialista, quase anarquista. E a relação que os dois têm por causa disso. Muito legal. Muito legal. Tem um planeta que o Flacan desenvolve, por exemplo, em que as pessoas não têm sexo definido. Os indivíduos desenvolvem o sexo a partir de um estímulo. Então, numa certa situação, você pode se transformar numa mulher, uma fêmea, ou num macho. Então, ela discute a questão da sexualidade. são as ficções científicas soft. A rastra, ela vai mais para coisas do tipo Marte, por exemplo, que também é particular porque é um documentário. Em Marte, aparecem exerções cientistas que realmente existem falando sobre a possibilidade de colonização em Marte. Então, é uma forma de você fazer um documentário de uma forma ligando com a ficção científica. Uma coisa que a divulgação científica tem feito muito, e não sei se faz bem, mas todo mundo acaba fazendo de algum jeito, e não vejo outra solução, é usar a ficção científica para falar de ciência. Isso é muito bom. Não precisa ser sempre se ficção científica é a rádio. Dá para falar só disso também, mas a ficção científica é certo aí. Então, você tem ficção científica, por exemplo, agora usando outro ramo, você tem a espécie ópera. A espécie ópera geralmente é uma história de aventuras no espaço. Então, a coisa da aventura, do heroísmo, da saga, da busca de uma coisa. Então, nesse ponto, Star Trek e Star Wars estão praticamente juntos. Apesar que tem gente que usa o termo espécie ópera como um termo depreciativo. Mas aí é pura discussão ideológica. Você tem a ficção científica de história alternativa, que prevê como seria o mundo se alguma coisa mudasse. E o melhor exemplo que eu dou nisso que você pode ver hoje sendo exibido, é o Homem do Castelo Alto, do Felipe Kedic. Como seria o mundo se a Segunda Guerra Mundial fosse vencida pelos alemães e os japoneses? E eles mostram os Estados Unidos dividido metade dos japoneses e metade dos alemães. É um filme legal. O livro é melhor, como sempre. Mas é uma história alternativa. Tem muitas histórias alternativas. O filme é sempre uma história alternativa. é uma coisa mais soft. Geralmente é uma coisa mais soft. Você tem ficção científica muito comum atualmente também, é distópica. No caso do Homem do Castelo Alto, ele é. História alternativa distópica. Porque imagina um mundo governado pelos nazistas. Que maravilha. Nós dois não estávamos conversando aqui, né, Bruno? Nós estaríamos em alguma fazenda aí, trabalhando, levando escotada no longo. Isso se conseguisse um filme lá vivo. Apesar que eu sou assim loiro dos Olhos do Castelo Azul. Então, imagine um universo desse, né? Tem outro universo, outro exemplo de ficção distópica muito legal, que é o conto da Aya. O conto da Aya. Aya conta se uma, se os Estados Unidos, uma parte grande dos Estados Unidos, se transformasse numa teocracia, baseada no fundamentalismo exacerbado, do cinturão da Bíblia do sul dos Estados Unidos. Elevado ao extremo. Cara, eu assisti isso durante as eleições, das últimas eleições, que foram os períodos mais difíceis da minha vida, ter que assistir isso. O que aconteceu com o país, a polarização, o radicalismo, o conservadorismo. E eu assisti no conto da Aya. Eu não aguentava assistir, porque eu falava, cara, isso não é ficção sentido, isso é realidade. Assista o conto da Aya. É assustador. E olha só, é uma coisa curiosa. A ficção científica mexe com coisas que são essencialmente difíceis de lidar. Mexe com religião, mexe com política, mexe com tecnologia, mexe com sexualidade, mexe com todos os tabus do ser humano. Então, a boa ficção científica mexe com tabus. Eu não gosto da ficção científica que trabalha em cima dos clichês. O cara é bonitão, garotão, homem branco, anglo-saxão, blá, blá, blá. Não. Sabe? Isso cansa. Isso é Flash Gordon demais para o meu golo. Nós já passamos da época do Flash Gordon. E algumas vezes eu critico o Star Wars, pelo menos no início era assim, que ela tinha muito Flash Gordon. por isso que as pessoas escutem que não é ficção científica por causa disso. Porque é muito Flash Gordon. É muito homem branco e tal. Mas, apesar de aparecer homens negros e tal, personagens negros e tal, mas em personagens tem muita aquela coisa do... O primeiro Star Wars era muito assim. Claro que tinha os vilões fascistas, né? A roupa do Império é totalmente baseada nos nazistas, né? O capacetão lá do Darth Vader é nazista. Mas, uma coisa que me assusta muito, os fãs de Star Wars, todos, quase todos, idolatram o vilão. Temos que lembrar o tempo todo que Darth Vader era genocida, matou criancinhas, torturou a filha, sem saber que era filha, se não fosse a filha para o título. Além disso, defende a família, né? Tradicional família do Darkseid. Star Wars é a saga da família Skywalker. É uma novela no espaço. Agora, idolatral Darth Vader, todo mundo curte o Darth Vader. Ele é um vilão muito, muito ruim. Ele exterminou as peças inteiras, matou criancinhas, matou, acabou com o planeta inteiro, por capricho. Ele é mau. Não é para ser idolatrado. E as pessoas adoram isso. Respirar, botar roupa preta, botar um françado vermelho. Eu sou do lado do lado da força. Eu acho estranho. Eu acho estranho. É tipo Batman. O cara que idolatra o Batman fala que nem podia existir um Batman para dar prêmio, para bater nos bandidos lá da minha rua. Deixar ele sangrando no chão. Sabe? Isso me assusta. As pessoas que confundem a realidade com a fantasia ou colocam na fantasia aquela realidade que eles têm lá dentro. Por isso Star Trek. Eu gosto de Star Trek porque tem sempre uma coisa do que o mundo pode ser melhor, que o mundo pode ser mais... Sabe? A primeira diretiva que é respeitar a liberdade do outro. Sabe? A coisa de uma nação que respeita a diferença, a tolerância dos diferentes. Isso é muito bacana na ficção científica. Show de bola. A gente está chegando ao final, gente. Agora a gente vai estar já iniciando a próxima atividade. Nael, muito obrigado por você estar com a gente discutindo várias coisas sobre ficção científica, filmes, séries que a gente falou um pouco aí. E, obviamente, fica já o convite para você participar de uma outra entrevista com a gente. Eu estou querendo voltar com aquela atividade que eu fazia há muito tempo atrás que você chegou a participar, que são os hangouts com o PES, que aconteceu aos sábados. Então, voltando, eu espero que você possa estar participando. Se eu pudesse, eu sempre ficarei presente. Pode contar comigo. Valeu. Então, Nelto, a gente vai terminar por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E a gente se vê, peraí, na próxima atividade, às oito horas, com o Bruno falando sobre neurociência. Obrigadão, Nelto. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.